O nome é tempestade, que ele me apagou, que ele me apagou. A lei é minha alma, este é plana a glória, me deu vitória, só vai me amar. Só vai me amar, não canste em amar, te amar por ele. Ele te ouve, me apende, é fiel, manda anjo pra te guardar. Com o meu amigo, pega o meu amigo, não me canto. Foi com você, eu não me exulto, vou nessa vida, creio de julgar. Precisa se inscrever, forte não fale, na sala do bom, pega bem for nada. O nome é tempestade, que ele me apagou, que ele me apagou, que ele me apagou. A lei é minha alma, rendeu a minha glória, me deu vitória, só vai me amar. A lei é minha glória, que ele me apagou, que ele me apagou, que ele me apagou. A lei é minha glória, que ele me apagou, que ele me apagou. A lei é minha alma, este é plana a glória, me deu vitória, que ele me apagou, que ele me apagou, que ele me apagou. A lei é minha glória, que ele me apagou, que ele me apagou. A lei é minha glória, que ele me apagou, que ele me apagou. Glória a Deus, aleluia Eu louvo a Deus Porque esse Senhor Ele deixou lá da glória Pra que hoje eu e você Tivesse a vitória De estar aqui Não tem tempestade Não há inimigo Que possa impedir O agir de Deus na sua vida Se você der lugar ao Espírito Santo de Deus Amém? E eu louvo a Deus E sou grato Por mais essa oportunidade De poder estar aqui Amém Amém E eu louvo a Deus